Mercado Irmãos SBM, tradição em preços baixos e qualidade comprovada. Cereais, laticínios, enlatados, produtos de limpeza, utensílios para o lar e uma completa linha de perfumaria. Desfrute também do nosso completo serviço de açougue, com bovinos e suínos de qualidade. Mercearia Irmãos SBM, pensando em servir sua família, oferecendo comodidade, Coloca ao seu dispor o nosso Disque Gás, ligue 32-3742-1102-98404-3300 e 99801-9701 Mercado Irmãos SBM, em Fervedouro, Rua Osvaldo Fernandes, número 117.